Gosto de filmar essas casas porque faz parte da memória do passado. Essa casona aqui bonita, espaçosa, aqui no meio do sertão do Cariré e Sobral porque aqui é extrema Sobral e Cariré, localidadezinha aqui de Poço Danta e dentro do município de Cariré, bem pertinho de Sobral e a gente se depara aqui com este cidadão que está ali para nos receber, família Moreira, meu amigo Salvador, ele que mora aqui nesta casa, neste patrimônio aqui valioso. Salvador, meu querido, bom dia. Bom dia. Você morando aqui no sertão, não esquece de jeito e maneira as raízes, hein Salvador? É. Você é daqueles que gosta de criar, gosta de plantar, gosta de fazer de um tudo no sertão, não é Salvador? É, sim senhor. Eu estou gostando desta casa porque ela ainda está parecida com a casa realmente do sertão, as paredes envelhecidas e uma casa que tem uma memória assim histórica, assim fenomenal. Você nasceu aqui nesta casa, Salvador? Não, nasci aqui no outro lado do rio. Lá na Pedra Branca, né? Pedra Branca. Pedra Branca, é rapaz. Sua família já praticamente toda criada, já os filhos, tudo já bem de vida, não é Salvador? É. E a família foi criada toda aqui, eu criei todo aqui. Toda aqui. Vai me permitir mostrar um pouquinho aqui da realidade da casa. O sertão é assim. Para ser verdadeiro tem que ser assim, olha aí. Muita coisa aqui. Vamos mostrar aqui a realidade do sertão, do nosso sertão valioso. Olha lá embaixo ali, olha. Umas vaquinhas de leite. Tudo que é do sertão você dá importância, não é Salvador? Ah, é. A casa aqui é tão grande que já tem parte aqui abandonada, não é Salvador? E foi construir essa casa, hein Salvador? Tempo antigo. Tempo antigo. Quando seu pai adquiriu essa propriedade, já tinha esta casa já? Já tinha, né? Já tinha, né? Só fazia renovar. Você não sabe quem foi o morador anterior à sua família, não. De seus pais, não. Isso aqui, né? Não. Sabe não, é. Seu Chico Moreno dava muito importância você comprar essas propriedades do sertão, não era? É. Olha aqui, olha aqui, olha. Eita, rapaz, que beleza. Vamos mostrar aqui o sertão. E depois a esperança, vamos mostrar aqui esse estádio, Salvador. Se você quiser me acompanhar, venha. Amigo Salvador, rapaz. Aqui no sertão do Cariré, aqui em Boa Esperança. Ali é a casa do meu amigo Antônio Meireiro com minha amiga e prima Zezé. E aqui mostrando o carnaubal. Olha aqui como o carnaubal é rico. Carnaubal, árvore símbolo aqui do nosso estado e de muita rentabilidade, né? A cera exportada para o exterior. Está aqui mais uma vez a casa. Excelente localização aqui em cima de um alto. Olha aí, olha aí, abaixo, olha aí, olha aí como é, viu? Em cima de um alto. Prioriza porque na hora da chuva, a chuva passa e já fica, não fica nada alagado, né? Olha aí, eu mostro aqui os bichinhos, a criação aqui desse sertão maravilhoso. Aqui de Poço Danta. É isso, Salvador. Gostaria de mandar um abraço, assim, para alguém da sua família que está morando fora, Salvador. Tem gente da sua família morando fora de Sobral? Mande aí um abraço aí com duas a três pessoas aí. Diga um parente seu que está morando fora de Sobral. Não tem, não. Tudo em Sobral, né? Tudo em Sobral, né? Tá bom, Salvador. Muito obrigado, então, aqui pela sua atenção. Muitas felicidades, muito sucesso e que 2022 seja cheio de realizações. E para você também. Um abraço, bom dia.